Esta aqui é a Estação da Luz, uma estação centenária, aqui é o centro de São Paulo, sejam todos bem-vindos, tem mais informações sobre a estação, a cidade de São Paulo, sua capital, seu povo, sua cultura, vou estar achando aí nas minhas redes sociais, no meu canal no Youtube, entre outras redes sociais que seguem com o meu nome, tem todos aí uma ótima manhã de quarta-feira, meu nome é Douglas Caivis, e caso não seja inscrito no meu canal, se inscreva e compartilhe com seus amigos em suas redes sociais, e milhões e milhões de passageiros passam diariamente, não somente aqui pela Estação da Luz, mas toda a malha ferroviária que compreende aqui o transporte ferroviário de São Paulo. O prédio que vocês veem à frente aí é a Polícia Civil do Estado de São Paulo, mais conhecido como Deike, aqui em São Paulo. É isso aí. Esta aqui é uma das praças aqui da Praça da República, que é em São Paulo, olha que lugar lindo e maravilhoso aqui, para você passear aqui, mas você tem que tomar muito cuidado, está em um lugar extremamente perigoso ao mesmo tempo. Ali se encontra a Polícia Montada do Estado de São Paulo, bonito aqui, viu pessoal? E aqui é a República, sejam todos bem-vindos a São Paulo, sejam todos bem-vindos a esse estado, a capital paulista. E é isso aí. Olha que coisa linda aqui, é para você curtir, passar uns momentos aqui agradáveis. Olha que coisa linda aqui. Olha que coisa linda aqui. Tô gravando aqui meio rápido Porque aqui é um lugar extremamente perigoso Mas é um lugar muito bonito Mas tem que tomar todos os cuidados do mundo E é isso aí, um forte abraço A todos os paulistas e paulistanos Que fazem de São Paulo Que ele é uma referência nacional E internacional Parabéns a todos nós paulistas Que construímos São Paulo Como uma referência internacional Em todos os segmentos da economia Forte abraço aí ao Legislativo, ao Executivo e ao Judiciário Que também contribuem aí, né? Pra manter o equilíbrio dessa bela cidade brasileira Bom dia! Esse prédio que vocês vêem à frente aí É a Secretaria da Educação Casa Caetano de Campos Um dos polos aqui pertencente a essa capital paulista Sejam todos bem-vindos a São Paulo Bom dia!